O câncer é o segundo no ranking de causa-mortes nos Estados Unidos. E uma das principais estratégias que deve ser abordada é a prevenção. Medidas como parar de fumar e mudanças na alimentação são necessários, pois acredita que um terço das mortes atuais poderiam ser evitadas. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui do canal Nutrição Alimentos e Cia, Indústria da Saúde Brasil, e hoje eu vou falar com vocês sobre o brócolis. O brócolis está sendo usado como prevenção e também tratamento do câncer. Fique comigo nos próximos minutos que você vai aprender sobre esse alimento maravilhoso. O sulfurafano, um composto sulfurado, tem se mostrado eficaz em matar as células-tronco do câncer, evitando o crescimento de tumores. O sulfurafano é um nutriente encontrado no brócolis, ou em todos os vegetais da família dos vegetais crucíferos. E os brotos do brócolis, em particular, contém uma concentração muito mais elevada de sulfurafano, que os pesquisadores concluíram que pode ser uma arma muito eficaz na prevenção e também no combate às células-tronco do câncer. Pesquisadores concluíram que eliminar as células-tronco do câncer pode ser a chave para controlar a doença. O sulfurafano contido no brócolis ativa mais de 200 genes. O brócolis parece conter os ingredientes necessários para ligar os genes que previne o desenvolvimento do câncer, e ao mesmo tempo desliga aqueles genes que são responsáveis por espalhar em todo o corpo as células cancerígenas, que é o que nós chamamos de metástase. O problema disso tudo é que na atualidade as pessoas estão ingerindo muita comida lixo, muito junk food, comida que não tem valor nutricional algum. Essas pessoas estão ficando deficientes de nutrientes essenciais para todas as funções fisiológicas do corpo. E ao mesmo tempo que essa pessoa não está com fome, ela está com falta de nutrientes. E isso pode acarretar o desenvolvimento de várias doenças, inclusive o câncer. Os pesquisadores concluíram que se você usar pelo menos 3 vezes por semana o brócolis, você vai estar usando uma medida muito bacana para a prevenção de vários tipos de câncer. Agora, se você quiser um conhecimento profundo sobre usar alimentos, vitaminas, minerais, plantas medicinais e terapias alternativas, você pode fazer um curso. O curso se chama Naturopatia Clínica Avançada. É um curso da Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de 2 anos. É totalmente online. Você vai fazer aí da sua casa, usando o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador. E no final desses 2 anos, você vai ter conhecimento suficiente para cuidar da sua saúde. Ser o proprietário, o dono, o senhor da sua própria saúde. E além disso, você pode fazer disso uma profissão. A Naturopatia é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, pelo CBO, que é a Classificação Brasileira das Ocupações. Você pode, quem sabe, aí ter a sua clínica, atender os seus clientes pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, indicar produtos naturais para os seus clientes pacientes. Ou seja, é uma profissão e você, com certeza, estará dando um passo para o futuro, colocando mais conhecimento e mais uma profissão no seu currículo acadêmico. A crise que nós estamos enfrentando atualmente, requer de nós que nós tenhamos conhecimento, principalmente para cuidar da nossa saúde. Se a gente ficar dependendo do sistema único de saúde brasileiro para ter saúde, com certeza nós vamos passar por problemas sérios, visto que a saúde no Brasil não está lá muito bem das pernas. Então, se você aprende a cuidar da sua saúde, prevenir doenças e tratar muitas das patologias, das doenças existentes, com certeza você vai estar na frente da maioria, porque você não vai depender de terceiros para fazer com que você tenha saúde. Se você ficou interessado em ter todos esses conhecimentos, são mais de 1.800 horas aula esse curso. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o terapeuta, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançado. Então, vamos lá.